Fala galera! Zig Viggy! Hoje na bala, só vamos! Vick, fala! Carfão! Boa! Vixe! O Loco! Acuminho! Alan! E esse aqui? Central! E o câmera? Tô louco! Galera, hora de saber qual vai ser o primeiro solo, no nosso Battle Royale Real! Então bora? 5x0 galera, todo mundo aqui com a mãozinha aqui, é 5x0 1, 2, 3 e... Tirou 0, sai, 0 vai saindo 6x2, cadê? Saiu, falta quantos? Falta 1, falta 1, falta 1 Vai lá, de novo Vai sair E aí? Os ultimo que pegam é 2x0 Então é em você, vem Jeffs Agora já tempou Vai camaralho E agora? Agora a parada é o seguinte, ó O primeiro time tá aqui, certo? Então eles não tão vendo exatamente o campo e aonde estão as coisas O campo tá demarcado aqui, ó Calma! As armas espalhadas por Battle Royale E o campo tá demarcado com as bexigas Então eles vão ter que correr Escolher um lado e achar a arma Que for mais necessária pra eles no caso E sair lutando, tá? Até então a ideia é quem ganhar aqui Vai ganhar uns presentinhos E nós temos lá no fundo Aquele ali é o gás Se os caras vacilar Gol! É isso aí! Galera, preparou? Olha a contagem, hein? Vai, vai! No 1! Então vamo lá 3 2 1 Valendo! Olha o campo, olha o campo, olha o campo Olha o campo, vai, mata logo Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ô, tá fechando o campo, tá fechando o campo Vai! 1x1, 1x1 Ô, louco, a dancinha! É, dançando Fortnite Nossa! Que coisa, hein? Vai lá galera, que vençam o melhor Principalmente o cara de boi Mais cara de boi Ou o verdadeiro mundo é cagada Fala mais alto! Fala mais alto! Vai, vai, vai! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! O cara já tá 2 aqui já! Tira mais alto! Nossa! Tira mais alto! Tira mais alto! Vai ali! Vai, vai! Vai, vai! 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 Caralho! Pegou 4 balas, mano! Errou! Tira mais alto! Tem uma高さ! Ele tá aqui! Tem uma alta! Tem uma alta clacia! A 들ou! Tchau, tchau, tchau. Galera, eu tô passando mal, mas quem ganhou aqui, ó Vencedor Vencedor, vai escolher qualquer coisa que dá Sacola do mal Sacola do mal, só escolhe, man, só escolhe Eu queria escolher o Zigão Vai, eu? Você escolheu eu? Não, pode pegar, o que você quiser Eu vou escolher a camiseta, pode ser? Pode, man, pega aí, vai lá Aê 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 Vai, dá um salve pra galera! Salve! Champion aqui! Levando mais uma camiseta! O que você tem para dizer para os caras que você matou? São tudo patos! É nóis! Vamos lá, continuando! Vai! Vamos lá! Ganhou! Faz a dança! Faz a dança! Aí mostrou o que sabe, mano! Tava com munição! Que bonito! Estou derretendo assim mesmo! Galera, quem ganhou agora e ganhou mostrando o fino! Quem? Fala, moleque! Roubaram eles, roubaram! Roubaram na primeira, na segunda você mostrou! Mostra aí o que você pegou! Peguei a camisa do Omega Plus! Aí sim, parabéns! Vamos lá, continuando o game! Bora! Na aula de hoje, galera! A gente vai aprender como não torrar os seus orbes de uma vez só! Tá certo! Auto controle! É o principal no blitz! Olha lá, ruim da porra! Vamos lutar, mano! Eu quero lutar! Campo de concentração! Os maiores elementos ali! E taigo na narração! Com o melhor do esporte interativo pra você! Diretamente aqui do Parque Vila Lobos! O grande embate do Mosseculo! Diretamente! Eu já falei diretamente, mas... E nós vamos lá para o duelo! A batalha sensacional! Da galera aqui! Mais divertida do Brasil! Omega Play! Valendo! Valendo! Agora partiu um outro aqui pela direita! Ele pegou a arma aqui! Zingfield está possuído pelo demônio! Olha o demônio! Corre! Ele está impressionante! Ele pegou e matou um! Já foi um pro saco! E agora pegou de outra que morreu! Os caras estão morrendo! Só faltou um demônio! E aí é! Boa! Vacilo! O rapazinho aqui tá enchendo de drop! Tá dropando tudo aqui mano! Tudo que ele pega ele tá dropando! Provou os três aqui! Os Renegado! Os últimos dos Moicanos! Olha ali! Morreu! 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 Vamos botar o Zingfield e o Zenonfield aqui! Zenonfield pegou a espada aí! Tomou um tiro! Morreu! Morreu! O Zingfield é o campeão! É o meu pareço! É o meu pareço! Olha a cara do mau elemento! Olha aqui ó! O Zingfield que fez você ganhar essa! Uma batalha! Uma vitória pra casa! Obrigado! Tchau! 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 Tchau!